FlavinhoCBS.com.br E jogaram Rapaz Vê a tropa do Lampião Mas tá te pegando E jogaram Tá te pegando E jogaram Rapaz Esse nico tá bravo viu E aí nico Tô aqui de volta Como está você? De boa Agora vou ver os matinhos Como está? É? As galera tá toda voando Pega elas, pega Eu te pego do meu jeito Não via tu passa pau Pulalau Pulalau Sequência de Tompa 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 Vral Pulalau Na casinha lá da roça Vai rolar o bacanal Pulalau Pulalau Nós te pegando E jogaram Nós te pegando E jogaram Rapaz Vê a tropa do Lampião Mas tá te pegando E jogaram Nós te pegando Quarto E jogar Rapaz Esse nico tá bravo viu E aí nico Tô aqui de volta Como está você? De boa Agora vou ver os matinhos como está Que? As galera tá toda voando Pega elas, pega Tchau Tchau Tchau